Eu gostaria de dizer que se você me vê, você está tendo o dia pior da sua vida. Agora compara com esta cena do filme Seven, Os Sete Crimes Capitais, e com esta cena de Batman. Por que esses três filmes são tão parecidos, mesmo tendo histórias tão diferentes? E por que estamos vendo a ressurreição de um gênero, um gênero que já foi um dos mais famosos e interessantes do cinema, que provavelmente produziu alguns dos seus filmes favoritos, mesmo que você não soubesse que gênero era esse? O filme noir. E no final desse vídeo eu vou te sugerir alguns dos melhores filmes noir para você se encantar com esse gênero. Quando a gente pensa em filme noir, normalmente vem à cabeça aquelas histórias em preto e branco, com um detetive, uma história misteriosa, e uma fêmea fatal, uma mulher fatal. Mas existem tantos ingredientes que podem criar uma história de um filme noir, que na verdade você vai ver que muitos filmes que você conhece e gosta são desse gênero. Aliás, os cineastas ainda nem definiram se esse é um gênero ou é simplesmente um estilo de fazer filme. Mas isso não importa. O importante é que quando é bem feito conseguimos grandes obras repletas de pessimismo, fatalismo e cinismo. Sim, essa é a tríade noir, ou como eu chamo, a tríade da depressão. E apesar de ninguém gostar de conviver com pessoas que tenham essa tríade, os filmes desse gênero têm uma base de fãs forte muito antiga e que está ficando cada vez maior. Pessoas que gostam de filmes que refletem o lado sombrio da sociedade ou da mente humana. Mas foi só após a Segunda Guerra Mundial que os franceses deram um nome para esses filmes que Hollywood estava fazendo. Eles chamaram de Cinema Noir, que em francês significa Cinema Preto. Inclusive eu mencionei nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo sobre a morte do humor, sobre o conceito de humor noir, que aqui no Brasil infelizmente foi traduzido de forma muito pobre como humor negro, sendo que a tradução mais correta seria humor sombrio ou humor preto ou manteu original, assim como a gente fala filme noir, a gente também fala humor noir. Mas tanto o humor noir como os filmes noir, eles exploram temas mais pesados. Eles vão falar sobre traição, morte, luto, perda. E eles sempre vão fazer isso num viés pessimista e muitas vezes com um final nada feliz. Mas que tipo de pessoa quer assistir esse tipo de história? O Cinema Noir refletiu o pessimismo da sociedade principalmente após dois eventos importantes, a Grande Depressão da Década de 20 e a Segunda Guerra Mundial, mostrando a decadência moral dos grandes centros urbanos. O Cinema Noir se torna mais forte em sociedades onde a linha que divide o certo do errado se torna tão tênue que a sociedade já não consegue mais distinguir um do outro. Claro que eu sou respeitável. Eu sou velho. Políticos, bairros e colegas, todos sejam respeitáveis se elas duram muito tempo. Mais do que isso, o filme noir ganhou força por conta das relações de gênero presentes na sociedade. Com a Grande Depressão, muitas mulheres tiveram que buscar o mercado de trabalho, e a mesma coisa aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para o fronte de batalha. Quando eles voltaram, a sociedade estava muito diferente de quando eles saíram. Eles se sentiram inadequados, não sentiam parte da sociedade, não conseguiam encontrar o seu lugar, passando a recorrer ao alcoolismo, drogas e à vida noturna. Os homens estavam perdendo a noção da sua função e do sentido da sua vida. Enquanto isso, as mulheres iam lentamente ocupando o seu lugar. É por isso que em histórias assim, normalmente o protagonista é um homem, porque ele era o recipiente do pessimismo de sua geração. Filmes assim costumam ter cenas mais lentas, com posições subjetivas de câmera, para dar uma impressão de que estamos vendo a história na perspectiva do protagonista. E muitas cenas dão foco no ambiente, porque nessas histórias, o ambiente é como se fosse um personagem. Normalmente são grandes centros urbanos, com muita violência e decadência moral. Pense em Blade Runner, nas duas versões, mas especialmente na última. Apesar de ser uma ficção científica que apresenta uma sociedade distópica, Blade Runner também pode ser considerado um filme noir. Várias de suas cenas são extremamente pacientes, mostrando aquilo que normalmente seria cortado pela maioria dos diretores. E talvez o maior erro da versão mais recente tenha sido abusar dessas cenas extremamente longas, tornando o filme bem cansativo, mas ainda assim, muito bonito. E apesar de cinema noir estar mais relacionado a um sentimento do que a uma técnica, esse sentimento de pessimismo, fatalismo e cinismo normalmente é expresso através de alguns elementos. Um protagonista anti-herói, uma mulher fatal, diálogos curtos e objetivos, iluminação de alto contraste e sentimentos de desilusão. E nem todos esses elementos precisam estar presentes para classificar um filme como noir. E por isso temos muitos exemplos clássicos que valem a pena conferir. O Falcão Maltese, de 41, é um dos exemplos mais proeminentes de cinema noir, com um detetive cínico, um ambiente lúgubre, uma mulher fatal e corrupção. A Dália Azul, de 46, apresenta um veterano de guerra que, ao voltar para casa, descobre que sua esposa o está traindo e que seu filho morreu por conta do alcoolismo dela. Some isso a um crime misterioso e você tem outro clássico. Mas avançando no tempo, temos um dos meus preferidos, Chinatown. Com uma atuação genial de um jovem Jack Nicholson, uma história de traição, assassinato e corrupção, em um ambiente repleto de pessimismo e cinismo, esse filme é um perfeito noir. E antes de falar dos modernos filmes noir, eu preciso que você dê uma chance para os filmes em preto e branco. Eu sei que pode parecer diferente, estranho assistir hoje em dia, na sua belíssima TV de 70 polegadas, toda linda e maravilhosa Full HD, assistir um filme em preto e branco. Mas creia, vale a pena isso porque existem alguns motivos para esses filmes serem chamados de clássico e alguns dos melhores filmes da história serem preto e branco. Não apenas alguns, muitos dos melhores filmes da história serem preto e branco. Porque quando você tinha um cinema que não tinha como confiar simplesmente nas cores, nos efeitos especiais, em grandes cenários, em produções magníficas que custavam centenas de milhões de dólares, como acontece hoje, a única coisa que os cineastas tinham para confiar era uma boa história com bons atores. É claro que existem movimentos de câmera e ambientação e enquadramentos muito bonitos que eram feitos já naquela época, mas ainda assim o foco estava na história. Então dê uma chance a esses filmes, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai se encantar se você ainda não assistiu. Eu recomendo que você dê uma olhada nesses filmes no ar que estão aparecendo aqui. Você com certeza vai gostar bastante. Mas então vamos para os modernos filmes coloridos no ar, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Os filmes no ar nunca deixaram de ser produzidos. E apesar de sua transformação para o neo-noar, o gênero se transformou e apareceu de várias formas diferentes. Fosse muitas vezes de uma maneira caricata, mas excelente, como em Sin City, Cidade do Pecado, ou de forma bem-humorada como o grande Lebovski, o gênero permaneceu firme através das décadas. Mas agora eu vou te dar algumas sugestões modernas, e depois eu vou te explicar o motivo de esse gênero estar voltando com tanta força que o próprio Batman ficou parecido com o Seven, os sete crimes capitais. A primeira sugestão é Kiss Kiss Bang Bang. E apesar desse filme ser uma comédia policial cheia de mistério, o filme é em si um comentário sobre o gênero no ar, satirizando em alguns momentos e subvertendo em outros. E é um filme muito divertido com um Robert Downey Jr. pré-Homem de Ferro. Amnésia, que foi o primeiro DVD que eu comprei na minha vida, é um dos melhores roteiros do Nolan com uma história tão bem feita que merece um vídeo apenas sobre ele. Eu lembro que o DVD tinha a opção de assistir o filme na sequência normal ou invertida. Fogo contra Fogo é um dos meus preferidos. Lembre-se que estamos falando de cinema no ar, então não espere ação o tempo todo. Ela acontece na hora certa e na medida certa. Os momentos calmos nos ajudam a ver a profundidade e complexidade dos personagens e é um filme simplesmente genial. Existe a promessa de um segundo filme, o Michael Mann já escreveu a continuação em um livro e eu tô doido pra ler. Outro excelente filme no ar, que até mesmo virou série, é Fargo. A história absurda, com eventos trágicos e cômicos, é um exemplo perfeito de humor no ar, ou humor sombrio. Você até se sente desconfortável de rir em algumas cenas, mas esse é o objetivo. Los Angeles, Cidade Proibida, já é um clássico do cinema no ar com todos os ingredientes. Mulher fatal, corrupção, mistérios, assassinatos e questões morais que fazem com que o ambiente Hollywood seja retratado com todas as suas sombras. Um dos mais recentes, que também é um dos meus preferidos, merece um vídeo só sobre ele. Drive. Ryan Gosling é um anti-herói perfeito nessa história de amor e sombras. Esse é um filme que, quando termina, te deixa com o sentimento de ter feito parte de uma história muito mais profunda do que as pessoas imaginam. Sem falar que a trilha sonora é incrível. E óbvio que não dá pra falar de cinema no ar moderno sem mencionar Taxi Driver, Batman, Cavaleiro das Trevas, Pulp Fiction, Colateral, Dois Caras Legais, Ilha do Medo, Medo da Verdade, que é outro dos meus preferidos. E pra ser honesto, eu poderia passar horas aqui falando dos meus filmes no ar preferidos, porque eles sempre nos presenteiam com histórias muito ricas e profundas. Aliás, eu vi essa semana um ótimo filme do gênero, Reptile, ou Camaleões em português, lançado pela Netflix e que também trabalha esses temas. E até mesmo algumas excelentes séries exploram esse sentimento neo-noir, como a excelente The Killing, ou o já famoso Dexter, ou True Detective, que é uma série simplesmente perfeita, principalmente a primeira temporada. E como o noir acabou abarcando vários temas comumente explorados, ele se tornou um gênero ou um estilo muito presente. E é quase impossível que você não goste de alguns desses filmes. Eu, por exemplo, gosto de todos. E apesar de ser difícil escrever esse tipo de história sem cair em muitos clichês e virar algo previsível, ainda vemos bons filmes noir sendo produzidos. E porque um gênero que começou há 100 anos atrás por causa de uma crise financeira, e depois cresceu e se fortaleceu após a Segunda Guerra, com uma crise de identidade masculina, permanece hoje chamando a nossa atenção? Bom, porque as crises financeiras sempre vão existir, e porque a crise de identidade masculina, que ocorreu há 80 anos atrás, ainda acontece hoje de forma diferente, mas ainda está presente. A questão é que filmes noir, eles exploram elementos da sociedade que a gente prefere ignorar, mas que não vão deixar de existir. E por isso, eles acabam se tornando um comentário social muito interessante. E você, tem algum filme noir que você é apaixonado e que eu não mencionei aqui nessa lista? Coloca aí nos comentários, aliás, você gosta desse gênero ou estilo? Também deixa aí, não esquece de curtir e também se inscrever. Um forte abraço e arrivederci!